Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon novamente trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês aqui como estar desbloqueando o seu cartão, beleza? Quando você receber o seu cartão, você vai estar ali fazendo o desbloqueio, fazendo a ativação do seu cartão, ok? Primeiramente, você vai acessar o seu aplicativo do Inter, ok? Estando aqui no aplicativo, você tem muitos acessos aqui, tá? Muitas opções. Você vai acessar a opção cartões, certo? Aqui na opção cartões, você vai ter vários cartões aqui, tanto o seu cartão virtual como o seu cartão físico. Você vai clicar aqui, ó, recebi meu cartão. E aí você vai desbloquear o seu cartão, beleza? Como você vai fazer? Você vai digitar aqui a validade do seu cartão, beleza? A validade. Você vai digitar o seu código de segurança. E aqui você vai criar uma senha difícil para o seu cartão, beleza? Ao criar essa senha, você vai clicar aqui em desbloquear, certo? E olha só, seu cartão está ativo, use-o sempre que quiser, sempre sem tarifas. Então, você não vai ter tarifas, ok? E aqui, eu posso ter a opção aqui de estar protegendo o meu cartão ou não. Será que eu vou fazer proteção? Não precisa, tá? Segundo cartão, não é necessário. Se você realmente sempre acompanhar as suas faturas, né? Se você fazer alguma compra ou não. Aí você vai ter... Fica a seu critério também, tá? Pra mim não vale a pena, então não vou fazer. Mas se for valer a pena pra você, você pode estar fazendo. Vou clicar aqui, agora não, e pronto, tá? Aí você pode estar vendo aí, desbloqueando o seu cartão de maneira muito simples. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.